O Homem-Aranha tem uma moto muito bonita Mas o Relâmpago McQueen não gostou nem um pouco disso Parece que o Relâmpago vai ficar com inveja e vai tentar atropelar a moto do Homem-Aranha Corre, Homem-Aranha, corre! Filhos, olha só, vem seguindo o seu pai que eu vou mostrar pra vocês o McQueen que é o meu melhor amigo Papai, como assim o seu melhor amigo num dia de chuva e trofão? Não tá chovendo, só tá trovejando, o céu tá ro... Meu Deus, olha o que que aconteceu com o meu amigo, ele tá amaldiçoado, gente! Olha lá, quanta luz! Ele pegou os garotos! Não, ele pegou o Juninho, o nosso filho, o meu filho, o meu outro filho! Meu Deus do céu! Crianças, a gente vai ter que derrotar esse bandido! Vamos, papai! Ai McQueen, devolva meu irmão! Eu sou o Relâmpago! E eu não vou fazer nada! McQueen, seu danadinho! Você era o meu melhor amigo! Olha o que você tá fazendo com a minha família, seu perspicaz! Eu sabia que eu não deveria confiar em você! Eu sabia! Eu vou ficar o Homem-Aranha do Mal, hein McQueen! Devolve agora! Não! Ele vai jogar alguma coisa na gente, papai! Quer saber, McQueen? Já que você não quer devolver o meu filho, eu também não tô nem aí pra nada! Toma, vagabundo! Ah, ele me sugou! Ai! Me solta! Me tira daqui! Ele tá fugindo de mim! Ah, ele tá fugindo comigo! Não! Toma, vaca! Eu me sugou, papai! Consegui, consegui fugir, fugir, fugir! Ah, você tá vindo pra mim, a gente desprezou essa dimensão! Bebê-aranha! Filha, filho! Olha, McQueen, seu maldito! Seu opressor! Eu sabia que eu não deveria ter confiado em você, seu safajeste! Dizem o que a gente tá fazendo aqui! Eu trouxe vocês aqui para a minha dimensão reversa! Para mostrar a vocês o que é viver no inferno! Ele sumiu, papai! Ah, é! Eu falei que ele ia sumir aquele safajeste! Agora a gente vai ter que procurar o Juninho! O Juninho! Crianças! E eu quero saber que nessas localidades tem uma moto secreta, papai, pra gente fazer corrida! Moto secreta? Palinha, sai de dentro da água! Tá quentinha! Ah, com as motos a gente pode fugir pra bem longe, né? Tá, a gente vai ter que... Tá, então vamos fazer o seguinte, crianças! Vem com o papai! Vamos procurar as motos! Vamos procurar as motos! Onde é que fica? Ah, oxi! Papai, aonde? Você conhece esse lugar? Você nunca veio por aqui? A gente veio logo pro outro... Ah, filho! Você que falou que era pra começar aqui essa jota do outro... Ah! Papai! Uou! É uma dimensão, Mundo! Uou! Nossa, olha! A gente tá numa zona de guerra onde muitas almas ficarão vagando pelo espaço! Ah! Você pareceu outro de mim! Ah! Não! O clone! O clone! Garoto! Hã? Como é? Garoto, você é do bem? Nossa! O capô! Porra da malé! Corre do bebê reverso! Ali! Ali, criança! Eu tô vendo alguma coisa brilhando! O que que é aquilo, maninha? Parece ser alguns raios! Raios? Raios! Raios! Rabos! Raios! E agora, olha só! A mamãe! Papai, a mamãe! Ah, esse aqui... Vamos falar com a... Vamos falar com o meu amor! Deixa eu falar com ela! Será que ela é do bem ou do mal? Acho que ela é do mal também, ó! Eu vou acabar com você! Sai daqui! Vambora! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Eu não quero mais ficar nesse lugar! Eu não quero mais ficar nesse lugar! Eu quero sair desse lugar desgracento! Ai, filho! Vamos, maninha! Ah! Ah! Ai, 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 papai! Ai, ai! Uhul! Cadê, papai? Eu vim reto, crianças! Eu vim reto! Vou jogar o sinalizador! Eu vim reto! Iu! Sinalizador! Tô aqui! Ele, ele, ele! Uhul! Papai! Tem um problema, crianças! Não, papai! A moto pegou água! Ah! A minha também! Ah, não! Ela é minha, não! Tem uma ainda, papai! A maninha não usa a moto hoje? Ah, não! Cadê ela? Eu também! Vamos procurar outra! Um helicóptero! Eu acho que esse helicóptero é o portal pra voltar pra Dimensão Clara! É, a gente vai voltar pra Dimensão Clara com o moço pra correr contra o McQueen! Uuuuuh! 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 Não, McQueen do mal de novo, não! McQueen, por favor, para com isso, cara! Por favor! Ah, papai, não, não, não! Ah, tem uma boa imagem, papai! Vamos, vamos, filho! Eu tô indo, filho! Ai, meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Vai te correr! Vamos, vamos, vamos! Vamos apontar pra corrida, filha! Filho, volta aqui, filho! Não, 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 não! Não, minha filha! Eu vou ter que voltar pra essa... Ah, tá aqui, papai! Só tem um jeito aleatório! Volta aqui! Ah, McQueen, toma essa! Seu pestinha! Toma! Isso, rapaz! Toma ele! Filho, a fraqueza do McQueen! Uma, 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 uma! Vamos ver aqui! Filha, pula! Boa! Ele tá aqui pra trás, pra ter cuidado! Nossa! Eu vou ter que derrotar o McQueen agora! McQueen, solta a alma! Ai, volta aqui! Eu nunca vou deixar você dominar a cidade! Isso, papai! Você é o melhor, acaba com ele! Ai, para com isso! Ai, droga! Ele já tá com o pneu furo! Toma, McQueen! Toma! Isso, papai! Sai daí! Yes! Salvei meu filho! É o clube! Era o clone do McQueen! Não foi, já que tava lá! Masa McQueen! Toma, essa McQueen! Yes! Pala! Yes! O meu plano é do Bim! Gente, nós conseguimos derrotar o Relâmpago McQueen e detonamos com todo mundo! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!